Música Por amor de Deus, fiquem-me com ela por uns tempos. Aqui! Aqui! Onde é que eu a meto? Olha, no quartinho do fundo! Aquilo não é um quartinho, é uma dispensa, não cabe lá nem um fósforo. Então aqui ou na tua cama? Olha lá uma coisa, o teu marido não é o mais velho dos irmãos? É, eu não sou mais nova das penhadas. Mas porquê? Aqui? Será que não há mais irmãos? Pois olha, eu não me interessa para onde é que ela vai. Na minha casa, é que a mofa! O meu malotófice... Tu não falas assim da minha mãe, porra! Ouviste? Não falas assim da minha mãe! É, eu não falo! Eu não tô com Deus, dá aüm! É que tu eu amar o meu porta são inglatbins. Amei, tá! Amei, 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 eu tô, bar... O cachorro não sai aqui, o cachorro vai para casa. O que é que você quer dizer? A mãe descarrega-se aqui e acabou-se a conversa. Não descarrega-se. Não partiu. A mãe para o homem fica aqui. O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? O que é isso? É da tua mãe. Como acha que a matamos à fome, agora deu-lhe para esconder comida. Oh, mulher, não estejas sempre com essas coisas. Coitadinha. Ela não está a gaga. Ai, não está a gaga. Bom, agora já está limpinha. Vai fazer a hora até a próxima mamada, está bem? Caradinha, sim? Vamos para lá dormir? Estás a me perguntar a mim? Os meus outros maridos não estão capas, não? A quem é que tu queres que eu pergunte? Não entende. Sei lá o que é que tu queres. O que é isto? Estás bataniscas à miúda? Dou. Com arroz de feijão e um copo de vinho todos os dias. Ainda dizes tu que ela não está a gaga? Não. Por isso é que este quarto tem este cheiro horrível. Setenta-lhe. Problema... Joca! Joca de cá! Ei! Vá... Tira-te a mão! Somos os teus tias pá. Não te lembras de nós. Mais ou menos. Vá pá! Toma lá da bola agora! Olha lá. Óbvio, óbvio, viste a tua avó, pá? Qual avó? A minha mãe, pá. A mãe da tua mãe, pá. Parece impossível que não saibas quem é a tua avó. Para que ela é um miúdo, pá, então. Olha lá, a tua mãe. Foi às compras, porquê? Quando ela chegar vais dizer que ela telefonará ao tio Sérgio, hã? Ouviste? Hã? Qual o tio Sérgio? Sou eu, pá. Ei, pá! Estão cá? Cabrões! Estão! Cabrões, pá! Chegas de uma puta xereta! Trazados o mesmo de dois! Veja... Porquê? Está com limpo isso! Vá ali. Não, não sai! Não tirei o chão! Nie farei o pão! Não tirei o pão! Vá! Vá! Vai! Vá! Só corra! Vá! Vamos! Vá! 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 Está gelada, mãe! O que é que estás a fazer? Com certeza que está gelada. Então vem do frigorífico. Mas estás maluca? Tu queres que o banho não tenha ouvido, não é? Mal agradecida. Mal criadona. E vais à rua comprar três garrafinhas d'água à mesinha, está bem? Oh, mãe, mas eu estou tão cansada. Eu não tenho tempo tão tarde que as minhas nunca vou à rua agora. Vá lá. Onde é que estivaste a noite toda? Os vizinhos viram de chegar. Não tens vergonha. Foste do que esta transmissão para sair, não foste, Elvira? A que é que tu queres que eu responda primeiro? Oh, pá, ontem eu estive num cabaré com 200 marinheiros. Vá lá. Tu não estás a gozar comigo e não faças de mim parvo, Galdéria. Levas-me à boa fotadona que te parte a cremalheira toda. Já não aguento mais. Galdéria. O que é que foi agora? Nada. Só que eu ainda não parei. Tu sabes por acaso a trabalheira que dá uma casa. A minha mãe enviou-vos aos 38 anos com quatro filhos nos braços para criarem. Trabalhava ao dia em dia, coitada. Eu sei. Cozinhava, descia, servia, lavava para fora. Também bebia quando arranjava um tempinho. E nunca se queixou. Já me contaste essa porcaria dessa história milhões de vezes. Só que eu sou de carne. Ela é que é de ferro. Coitada da velha. O que ela sofreu nem tem por ter para ser feliz. Ai, valha-me Deus. São eles que me iocam tudo por fazer. Quatro anos que a tua sogra vive na minha casa e não parece querer sair de lá. A minha sogra? Sim, é a tua sogra. A tua mãe, Sérgio. E pode saber-se em que é que a pobre da santa te incomoda? Em que... Sim, em que é que te incomoda, diz lá. Em que é que me incomoda? Ela está na cozinha, está no quarto, está no corredor, está em todo o lado. Está a mentir. Tu achas que isso são maneiras de falar de uma velha... de uma senhora que nem três anos de vida tem? Ai, já é muito. Isso foi o que vocês me disseram. Há quatro anos, quando eu casei com o Jorge, ela foi viver connosco. Mas agora acabou-se. E ela me disse que eu não suporto mais a fotografia do teu pai pendurado na minha sala. O meu pai também já morreu. Eu tenho as fotografias guardadas numa gaveta. E ainda há mais. Ela agora anda toda suja. Suja? Suja como? Cacos.